Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e hoje vou contar pra você a diferença entre ser produtivo e ser ocupado, e um exercício aí pra te ajudar a escolher a melhor opção. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor em Noma Digital, e minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, da onde quiser, sem necessariamente ter os milhões lá na conta. Nesse vídeo você irá aprender a diferença entre ocupado e produtivo, para não cair nas ilusões aí de ficar gastando seu tempo fazendo tarefas inúteis. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro, também vai compartilhar aqui pro crescimento do nosso canal. Mas por que isso é tão importante? Simplesmente o tempo é o nosso bem mais valioso, se você não souber distribuí-lo de maneira sábia, você jogará no lixo aí energia, dinheiro e qualidade de vida. E o conceito se aplica tanto na sua vida pessoal quanto nos negócios, porque infelizmente as pessoas hoje fundamentam a sua ideia de produtividade nos indicadores errados. E muita gente acha que ter trabalhado aí 10 horas no escritório, ter participado de 7 reuniões, ter respondido 150 e-mails foi um dia produtivo. Isso é uma ilusão. Isso não tem nada a ver com ser produtivo. Simplesmente você ocupou o seu tempo com um monte de tarefa aí que não necessariamente gerou valor. A boa pergunta é, como que eu gerei valor com essas atividades e quais os resultados que eu atingi fazendo o que eu estava fazendo? O indicador mais importante de todos deve estar sempre relacionado com a quantidade de valor que você está gerando. Segundo o livro do Richard Koch, o princípio 80-20, ele diz que para você ter maestria em produtividade, você precisa focar nos 20% das atividades que vão gerar os 80% de resultados aí na sua vida. E o nosso problema não está na escassez de tempo, mas sim em como a gente distribui esse tempo nas atividades e nas tarefas do nosso dia a dia. Então aqui eu vou compartilhar com você um exercício para que você aprenda a não se tornar uma pessoa ocupada, mas sim se tornar uma pessoa verdadeiramente produtiva. Primeiro passo, você precisa desenhar uma tabela. Nessa tabela, idealmente você pode abrir uma planilha no Excel, uma planilha aí no Google Spreadsheets e tal, e lá você vai desenhar, vai definir cinco colunas. E eu vou pedir para o editor aqui dos vídeos botar a planilhazinha aqui para você poder acompanhar. Fabiozão, joga aí para a galera poder acompanhar direitinho. Mas a primeira coluna, você deve escrever as atividades. A segunda coluna vai vir o tempo. A terceira coluna, o resultado obtido. A quarta coluna, você vai botar produtivo ou ocupado. E a quinta coluna, as ações para gerar mais valor. O segundo passo, você vai começar mapeando aí a sua agenda durante uma semana. Veja como que você está distribuindo o seu tempo aí ao longo da semana. Seja disciplinado e organizado para detalhar todas as atividades que estão acontecendo. Quantas reuniões você teve? Quantas horas você gastou em cada uma delas? Quanto tempo você gastou por dia respondendo e-mails? Quanto tempo você passou em ligações? Quanto tempo você passou ali no cafezinho, trocando ideia, fofocando? Ou naquela pausa para fumar um cigarro? Quanto tempo você passou em contato com o cliente? Quanto tempo você se dedicou para reflexões mais estratégicas? Quanto tempo passou nas redes sociais, nos portais de notícias? Enfim, você entendeu a lógica aqui e detalhe nessa planilha, seguindo aí todas as colunas como eu expliquei. Terceiro passo é preencher a tabela da maneira mais honesta possível. Então vamos pegar um exemplo aqui. A atividade foi reunião semanal em equipe. Tempo durou 3 horas. Resultado obtido foram updates ali meio que irrelevantes, que você não viu muito valor. Entre produtivo ou ocupado, qual foi seu sentimento? Eu me senti ocupado. Quais as ações para gerar mais valor da próxima vez? Propor que cada um envie seus updates por e-mail anteriormente à reunião e que a reunião presencial dure apenas 1 hora em vez de 3 horas. E daí eu sigo preenchendo a tabela com outras atividades. Por exemplo, fiz uma ligação para 3 clientes. O tempo que isso me tomou foi 1 hora. O resultado obtido foi uma revenda e maior satisfação do cliente. Entre produtivo ou ocupado, eu me senti produtivo. E ações para gerar mais valor no futuro é reservar 1 hora por dia para que eu faça esse trabalho de relacionamento e assim consiga vender mais para os clientes e aumentar a satisfação deles. E continuando aqui, para ficar bem claro para você, eu vou para uma terceira atividade que é resposta de e-mails. Onde eu gastei ali 3 horas. O resultado obtido foram follow-ups. Eu simplesmente dei sequência a assuntos de outras pessoas, de outras agendas. Entre produtivo e ocupado, eu me senti ocupado. E as ações para gerar mais valor no futuro são que eu vou reservar períodos específicos para responder e-mail, não responder e-mail o tempo todo assim que ele chega. Vou focar nos e-mails mais estratégicos, aqueles que vão gerar mais valor. E vou descadastrar 20 newsletters que ficam ali sujando a minha inbox porque simplesmente eu estava com preguiça de ir lá e clicar no unsubscribe. E você segue a mesma lógica aí mapeando a sua semana toda porque o primeiro passo é você saber onde que você está. E tenha também o mindset da Lei de Pareto lá do princípio do 80-20 focando sempre nas recomendações quais são os 20% das atividades e das ações que você pode propor que te gerem 80% de melhores resultados. Passo 4. Calcule a porcentagem entre produtivo versus ocupado. Ou seja, some agora todas as horas ali da coluna de horas filtrando, primeiro, apenas pelas atividades onde você se sentiu produtivo. Então some o total das horas produtivas e divida pelo total das horas gerais e faça o mesmo com o ocupado. Assim você vai ter duas porcentagens. Por exemplo, se deu um total de 40 horas e você teve ali 10 horas de produtivo quer dizer que 10 dividido por 40 vai dar 25% de horas produtivas. E o resto vai ser 30 dividido por 40 que vai dar 75% de horas ocupadas. Passo 5. Siga suas próprias recomendações aí nas próximas semanas sempre com esse mindset do princípio do 20-80. Dê o seu máximo para botar em prática todas essas recomendações gerando valor para cada uma dessas atividades sempre tendo em mente a diferença aí do produtivo para o ocupado. Passo 6. Repita o exercício um mês depois e verifique aí se teve uma mudança nas porcentagens de horas sendo produtivo versus horas sendo ocupado. Passo 7. Repita esse exercício daqui 3 meses e assim acompanha a sua evolução para ver se você está se tornando uma pessoa mais produtiva menos ocupada e tendo aí o conceito também de focar cada vez mais nos 20% que vão te trazer os 80% mais de resultado. Nesse ritmo aí a cada 3 meses você vai conseguir identificar a sua evolução e ver se você está chegando cada vez mais próximo de ser uma pessoa mais produtiva e não ocupada. Então é isso. Fica aqui o desafio. Faça a sua tabelinha. Pelo menos mapeie as suas atividades durante uma semana e depois siga com todos os passos aí para que você assim consiga estar mais consciente da diferença de estar produtivo e estar ocupado e que você se torne uma pessoa cada vez mais produtiva e não ocupada desperdiçando seu tempo aí com tarefas inúteis, desnecessárias, irrelevantes. Você precisa focar naquilo que realmente vai te trazer mais valor nos 20% que vão te trazer mais de 80% aí de resultados e compartilha com a gente aí como que você se sentiu. Deixe seu comentário, fale como foi a sua experiência porque assim outras pessoas vão poder se inspirar com a sua evolução. Se curtiu, dê o seu like. Compartilhe esse vídeo com uma galera que busca aí mais produtividade em sua vida. E se você curte esse mindset, esse estilo de vida, me segue lá no Instagram porque eu venho falando muito de hacks de produtividade no meu Stories diariamente e também essas minhas viagens aí pelo mundo onde eu consigo viver na pele o conceito de ser um milionário sem necessariamente ter os milhões na conta. E se você gosta de vídeo com essa pegada aqui, dá uma olhada no canal porque assim você vai sempre aprender novas técnicas e exercícios para reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até o próximo vídeo.